Nossa, nos vem chegando com mais um vídeo no canal Evis. E dessa vez no vídeo de hoje nós estamos aqui no Eurotrux Simulator 2 para mais um vídeo. Mais claro, antes, se você ainda não é inscrito no canal Evis, inscreva-se para receber nos próximos vídeos. Ative o sininho, curte, compartilhe e comente. E claro, não se esqueça de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo. Então, simbora para mais um vídeo. E pessoal, no vídeo de hoje como vocês podem ver, nós estamos aqui no Eurotrux Simulator 2 porque a gente vai estar fazendo mais uma viagem neste maravilhoso mapa europeu. E a viagem de hoje como vocês podem ver é com este Volvo NL12 que caso você queira ver todos os detalhes desse caminhãozão eu vou estar deixando o link aqui na descrição de um vídeo que eu fiz que saiu hoje aí ao meio dia, beleza? Pessoal, hoje estamos aqui com essa caçambinha aqui como vocês podem ver. Vamos estar carregando aí 14 toneladas de serragem lá para a cidade de Zurique, certo? E a gente vai estar recebendo 9.734 euros por essa viagem. Essa aqui é uma caçamba pessoal que combinou bastante aí com esse caminhãozão aqui. Como vocês sabem, esse caminhão aqui é brasilzão, né? Muito, muito, muito brasilzão. A gente vê bastante desses caminhões aqui no Brasil. E cara, eu consegui pegar uma carga aqui que combinou bastante com o nosso caminhão, beleza? Uma carga aí, uma caçambinha ali, com as serragens ali, né? 14 toneladas de serragem, beleza? Vamos embora daí nisso a nossa viagem aqui. Está entrando aqui na cabine. Olha que coisa linda, pessoal. Muito show de bola. Eu já trouxe esse caminhãozão aqui lá para a nossa série no mapa Eldorado, certo? Há muito tempo aí, bem antes da versão 1.4 sair. Eu já trouxe esse caminhãozão aqui. Inclusive, eu vou estar deixando na descrição também o videozão que a gente fez com esse caminhão lá no mapa Eldorado, beleza? A gente tem algumas diferenças, tá? Algumas coisas modificadas, mas é isso. Vamos embora daí nisso a nossa viagem. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A gente vai estar saindo aqui da cidade de Innsbruck. Vamos estar conhecendo essa região aqui, essas rodovias aqui, ó. E vamos estar indo lá para a cidade de Zurique. Porém, antes, pessoal, da gente começar a nossa viagem, né? Primeiramente, eu quero avisar que vai ser uma viagem simulada e também que a gente vai estar tirando aquelas opções lá, né, de incidentes aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Alerta, não. Alerta de velocidade, não. Diálogo de estacionamento. Essa aqui é a tela de alerta de carga pesada, não. Fusos horários. Centralização automática. Deixa eu ver onde é aqui. Queda automática. Deixa eu ver onde é esse negócio aqui, hein. Configurações do jogo, né? Tem que ser aqui, configurações do jogo. Vamos estar desativando aquelas... Aqueles... Esses negócios de... De incidentes, né? Na via. Deixa eu só achar aqui. E daqui a pouco eu volto. É, beleza. Beleza, pessoal. Tá aqui, ó. Dificuldade, não. Aqui, ó. Eventos aleatórios na estrada. Desvios. Esse dos desvios, eu vou baixar. Vou deixar no zero. Vou tirar isso aqui. Agora, o evento aleatório na estrada, pode ser que a gente deixe. Vamos ver se vai surgir alguma coisa. Mas os desvios, eu estou desativando, beleza? Então, a gente descobre aí que... Acabei de descobrir aqui que tem os dois estilos aí. E dá sim pra gente estar modificando. Então, vamos embora da emissão da nossa viagem aqui. Soltar o freio de mó. Vamos lá. Lembrando que essa aqui é uma viagem simulada, né? Viagem às oito horas sempre será simulada, pessoal. Caso a gente traga um mod aí, traga algum mod aí que a viagem seja ao meio-dia. Aí dá pra gente fazer aquelas viagens que vocês gostam aí, que é do lado de fora. Beleza? Mas hoje, às oito horas, as viagens costumam ser bem simuladas. E enquanto a gente vai fazendo essa viagem, eu vou falar um pouco sobre este caminhãozão aqui. O que eu estou achando dele aqui na versão 0.40. Pessoal, é o seguinte. Eu vou falar aqui, deste caminhãozão aqui, alguns detalhes aí que ainda não foram atualizados, certo? Ou talvez não esteja funcionando por conta da versão 0.40. Os detalhes deste caminhãozão aqui estão muito bonitos mesmo. Eu não vou culpar o caminhão de algumas coisas, de alguns erros. De poucos erros, aí você culpa e fala que é ruim. Não, o caminhão está show de bola. O motozão, ó. O motorzão muito lindo mesmo. Eu tenho até uma baixada porque o motor é bruto. O motor é bruto aqui, o motor é alto pra caramba. Então, eu dei uma baixada no motorzão aqui. Mas é o seguinte, pessoal. Show de bola. Caso você queira fazer o download, você vai ter que ir no vídeo que eu fiz hoje. Que saiu hoje ao meio-dia. Link na descrição. E lá você encontra para fazer o download, beleza? Pessoal, só tem alguns problemas neste caminhãozão aqui. Por exemplo, de noite, vou até ver a hora aqui, né? Aí, ó. Meio-dia e trinta e cinco. Está de boa. Um horário bom para a gente estar saindo aqui. De noite, esse caminhãozão aqui, pessoal. A parte da frente dele, né? O parabéns da frontal aqui. Ele fica amarelado. Então, não dá para você enxergar durante a noite. Então, é um caminhãozão aí. E se você quiser fazer uma viagem com ele, pelo menos aqui no meu Eurotox 92, ele fica todo amarelado na frente. Ou seja, ainda tem que consertar isso aí, certo? Pessoal aí, se for ver o caso, se vocês já assistiram esse vídeo aí. Dia à noite fica amarelado, cara. Não funciona mesmo aí. E outra coisa é que isso aí acontece não só aqui, mas na maioria dos mods, que é o seguinte. Logo quando lançou a versão 1.40 do jogo, quando lançou a versão 1.40 do jogo, tiozão fica aí. Tiozão fica aí. Isso. Logo quando lançou a versão 1.40 do jogo, o que aconteceu? A galera reclamou do retrovisor, certo? Dos retrovisores. Os retrovisores, eles estavam ainda no estilo da versão 1.39, com a iluminação da versão 1.39. Então, depois de um tempinho, os desenvolvedores arrumaram isso aí. Hoje em dia, você pega um caminhão original ali, né, do Eurotrux 8 mesmo, ou até no American Trucks, isso aconteceu lá também. Você pega um caminhão original, você vai ver ali que está consertado ali todos os retrovisores aí dos caminhões original, beleza? Deixa eu ver uma coisa aqui, certo? Então, nessa questão dos retrovisores aqui também, o pessoal às vezes esquece. Existe a iluminação nos retrovisores, vocês podem ver aqui. Eu não sei se é desse mod aqui, ele fica azulado assim. Às vezes, quando você passa no sol, reflete, cobre tudo aqui que você não vê nada, certo? Fica uma cor diferente aqui, você não vê nada. Mas eu não sei se desse mod aqui, o retrovisor é dessa cor aí mesmo, azulzão. Certo? Mas tem muitos mods que nos retrovisores estão péssimos, certo? O pessoal esqueceu de ajustar também a questão da iluminação nos retrovisores. Eu não sei se é o mesmo problema desse daqui, mas os retrovisores aí da maioria dos mods, de alguns mods, não vou falar a maioria, de alguns mods aí, ainda não estão na versão 1.40, funcionam bonzinho ali, mas não estão na versão 1.40, certo? Esqueceu de atualizar aí a claridade, a iluminação do retrovisor. E também não vi outros, realmente, quando o sol bate, não dá pra ver nada. Lembra de um vídeo que eu trouxe aqui, na nossa série de ETS-2 na Inglaterra, que é o seguinte, quando você virava o volante, o GPS partia no meio, certo? Ele ficava, ele não funcionava a metade. E é isso que acontece nos retrovisores daqui, o pessoal esquece aí de colocar a iluminação também, atual, nos retrovisores aí ficar feio. Por enquanto, não é o que está acontecendo nesse daqui, esse daqui está azulado. Talvez seja o próprio mod mesmo, ter esse estilo azulado aí. Até porque é um mod tipo caminhão brasileiro, né? V é o NL12, NL12 ou é o VNL12, eu sempre esqueço. Esse aqui é o NL12, beleza? O NL12. Então, esse mod aqui está de boa. Tem algumas coisas que não estão funcionando nele, como, por exemplo, aquela questão de ficar escuro, de ficar amarelado durante a noite, o para-brisa aqui na frente. Não funciona aí, por enquanto aqui não está funcionando, o limpador de para-brisa. A ré, onde tem o somzinho, né? O bipzinho lá. Mas, enfim, o mod perfeito aqui. O mod muito bom. Não perfeito, mas muito bom. Também tem a questão de instalação, né? Às vezes você... Tem a questão de você instalar. Não, como é que foi sua instalação? Tem isso também, né? Às vezes você esquece de colocar alguma coisa que era para o funcionamento ali do mod. Então, pode ser que eu tenha esquecido de instalar alguma coisa corretamente aqui. Mas, enfim, o negócio é trazer o mod aí para vocês. Beleza? Então, isso aqui não só vale para esse mod, é para geral, geral, que faz o mod aí. Algumas vezes fica faltando essas questões aí, né? Para arrumar o mod que a galera faz aí, certo? Mas é isso. Pessoal, eu estou fazendo essa viagem aqui. Mod muito bom. 410 cavalos. Esse caminhãozão aqui tem. Caminhãozão da Volvo. Caminhãozão bem brasileirão aí. Esse caminhão aqui, como eu falei para vocês, caso você queira ver todos os detalhes dele por completinho, a gente modificou, modificando ali todinho. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição deste vídeo, beleza? E também, pessoal, eu vou estar deixando na descrição deste vídeo, o vídeozão que a gente já fez aí, né? Lá no Mapel Dourado com este caminhãozão aqui. Show de bola. Muito top mesmo aí. Fizemos dois ou três vídeos aí no Mapel Dourado. Só você, vou estar deixando aí o vídeozão aqui, beleza? E é isso. Vamos embora. Continua a nossa viagem. A gente vai estar indo lá para a cidade de Zurique, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Confirmar com vocês. É isso mesmo lá na cidade de Zurique. Já estamos até chegando, na verdade. E aí, a gente vai estar fazendo essa entrega aqui, ó. Já viu a plaquinha ali, Zurique, Berna. Conhecemos todas as cidades. Ontem aí eu fiz uma viagem para a última cidadezinha que tinha. Na verdade, não chega nessa cidade. É só uma empresa ali de navio, certo? É um porto ali. Só que é um porto que não tem funcionamento aqui no meu aerotruco. Porque, ó, um detalhe aqui do reflexo no retrovisor. Vocês podem ver aí, ó. Não dá para ver quase nada, né? Você olha assim, não dá para ver nada, cara. Dependendo da posição ali, você não vê nada. Então, é isso aí que o pessoal tem que ter cuidado, beleza? E como eu estava falando aí, o porto lá, como eu não tenho as DLCs ali na parte de cima ali, da Alemanha ali, esses lugares ali. Então, o porto lá é só você chegar no porto e já era. Você conhece a cidade. As duas cidades, a gente conheceu, eu conheci ontem aqui. Quase que eu passo, hein? Vamos embora. Então, todas as cidades estão conhecidas. Agora, a gente falta apenas estar conhecendo aí as rodovias. Essa aqui já é uma rodovia que a gente está conhecendo, uma estrada nova aí. E as rodovias que a gente for fazendo aqui vai ser em viagens aí, onde a gente não passou ainda. Até porque as cidades, no caso das cidades, a gente já conheceu todas as cidades. Só faltam lá na Inglaterra, mas para isso, a gente tem a nossa série de ETS2 na Inglaterra. Para a gente estar conhecendo todas as cidades por lá. E, pessoal, aqui no Euro Truck Simulator, na verdade, na parte sul do mapa, a gente vai estar conhecendo aí em vídeo para vocês. Algumas viagens eu vou estar fazendo em off mesmo, mas... A maioria das viagens eu vou estar fazendo junto com vocês. Espero eu que consiga fazer junto com vocês. Já estamos chegando ali, ó. Vocês podem ver ali no GPS, já está piscando ali mais ou menos onde a gente vai estar fazendo a entrega. Beleza? Vamos lá. Vamos curtir essa um pouquinho aí, ó. Janela aberta. Até a gente chegar lá na empresa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí